E a pura se liberando e a se externa Só na sua voz o universo se desfaz Dama o que houve comparado ao grandeiro E mesmo sem o pó O lugar em mim compensarei E céus e terra passarão Mas o meu nome é eterno Se desfazendo Se flagrindo tanto Mas de repente Além do seu caminhar com as ubeiras Ele é venoso e graças Que arde Que queima Que pega fogo Mas que não se desfaz Só na sua voz o universo se desfaz Dama o que houve comparado ao grandeiro E aí E aí E aí